Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de vlog aqui no canal, Diário da Construção, minha gente Né, porque eu tô super animada, a casa já tá assim Nos finais, graças a Deus, e eu sei que também vocês estavam me perguntando muito, querendo saber como tá a construção A gente estava me perguntando direto como tá a construção da casa Pra quem não me segue, gente, vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Porque lá eu faço várias stories, lá eu tô por lá Vamos ir lá pra casa, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá indo lá Chegou também as portas, chegou a pia, então eu já mostro pra vocês Colocou também o negócio do banheiro, vasculhante E também queria dizer uma coisa pra vocês, gente Que infelizmente, esses dias não vai ter vídeo de faxina Porque não tem condições nenhuma de fazer faxina aqui Né, porque como a construção é aqui de lado Então tem que ficar muita coisa aqui, material Então termina que a casa fica meio bagunçada, sabe? Tô tentando manter arrumada, mas faxinada e cada cantinho não tem condições Acho que vocês vão entender Eu terminei essa roupa pendurada ali pra apanhar Eu tinha mostrado pra vocês, né? Colocando cerâmica, acredito que tinha sido o último vídeo Aí colocou aqui no banheiro, a cerâmica do banheiro Olha só E também dessa parede, a parede do banheiro Porque aí só no banheiro vai ter, né? Não está nas paredes Aí colocou também o vasculhantezinho ali, ó Tá vendo? Mas a casa toda já tá acerrando, inclusive o quarto Deixa eu virar aqui a câmera Deixa eu mostrar aqui Tem chegado as portas, nem mostrei Faz alguns dias já Aqui, essa daqui é do meu quarto Eu vou mostrar pra vocês comprando Né, essas outras aqui é do quarto de Brian Do banheiro Estão vendo? Estão aqui, ó Quatro portas E aqui é a pia Deixa eu ver se eu mostro pra vocês O que foi que eu fiz aqui, hein? Minha renda derrubei o negócio Ai, meu Deus Tá derrubando água Isso aqui tem que ficar em pé Pronto, acho que não vai cair mais, não Eu acho, né? Então, gente, ó Aqui é a pia Tá aqui no plástico Tudo arrumadinho, né? E como vocês estão vendo, gente O chão chega a estar sujo, né? Não tem condição de limpar agora Tem que deixar sujo mesmo Porque eles estão trabalhando O cimento aqui Tá? Aí, aquele lado ali tinha ficado pra ajeitar Por isso que tá aqui onde é Minha senhora não vai subir, ó Porque ele tá ajeitando ali Fazendo massa O bueiro tá assim Com essas coisas caídas Eu vou tirar Porque senhora não colocou isso aqui, ó Sabe, teve cobra, quebra, né? Quando que quebrou, caiu aqui no chão Mas olha, gente A parede aqui do banheiro O cerâmica O chão Tá vendo? Acho que agora tá dando pra vocês ver Que é bege Não é branco É um begezinho Aqui também tá as coisas Um pedaço de cerâmica Porque também não sei se vocês repararam Mas fez os cantinhos Como é que fala? Esqueci o nome Rodapé, parece Vocês tão vendo No cantinho Todos os cantinhos Tá assim, ó Aqui, ó Essa paredinha Vocês tão vendo Um rodapé Prontinho, gente E é isso Tá aqui as coisas Materiales E eu vou vlogando um pouquinho pra vocês E é isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto